Oi, meu nome é Daniela Vilela e este é o segundo dia da novena do Beato Carla Coutis. Estamos nos preparando para o dia 3 de maio, que é o dia do seu nascimento aqui nesta terra. E como a gente, nós brasileiros, amamos muito este Beato, este Santinho, nós vamos fazer, até lá, a novena dele. Muito obrigada a Deus por esta graça. Vamos chamar o Espírito Santo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra e as nossas vidas. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora vamos chamar os nossos anjos da guarda. É muito importante sempre chamar os anjos, principalmente na hora das nossas orações. Em outro vídeo meu aqui no canal, o link está na descrição, A mãe do Beato Carla Coutes conta que ele conversava muito com seu anjo e era devoto do seu anjo da guarda, e que ele até sabia o seu nome. Se você quer saber o nome do anjo do Beato Carla Coutes, clique aqui no link da descrição, que a própria mãe dele conta. Então vamos chamar os nossos anjos? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Oração inicial Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma do servo de Deus, o Beato Carla Coutes, durante os quinze anos que passou nesta terra. E, pelos méritos deste tão querido anjo da juventude, concedem-me a graça que ardentemente vos peço. Faça aqui os seus pedidos. Meditação do segundo dia Estar sempre junto com Jesus Este é o meu plano de vida Servo de Deus, Carla Coutes Que viveste no coração de Jesus Dá-me a graça de realizar em tudo este plano de amor Assim seja Em honra dos quinze anos de vida do servo de Deus nesta terra Vamos rezar cinco Pai Nossos, cinco Ave Marias e cinco Glórias ao Pai Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Deus, Pai de misericórdia, faça do vosso servo, Beato Carla Coutes, santo, a fim de que, por ele, vós sejais mais glorificado. Dá-nos chamar São Carla Coutes, este quem tudo viveu a vossa vontade, e pelos seus méritos, concedem-me a graça que ardentemente desejo. Amém. Beato Carla Coutes, rogai por nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por assistir.